Quem falou que maloca não ama? Quem falou que favelado não se apaixona? Mais uma vez, MC Guidani Diz de Alex e BNH Mas só que de uma forma diferente É a fonte do funk, tá bom? Eita fio, mais um Madelão Eu não sei o que ela fez, mas eu me apaixonei por ela Parece até piada, cena de novela Como pôs de uma novinha, nocaute a um favela E hoje de Alex e BNH Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Não tem mais jeito É Amor de chota onde bate choca Amor de pico onde bate fica Eu amo ela, ela é minha Quem diria? Logo eu Logo eu Eu não sei o que ela fez, mas eu me apaixonei por ela Parecia até piada, cena de novela Como pôs de uma novinha, nocaute a um favela E hoje eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Quem falou que maloca não ama, quem falou que favelado não se apaixona Mais uma vez, MC Guedani De Alex e BNH, mas só que de uma forma diferente Falando de amor pra classica Eu não sei o que ela fez, mas eu me apaixonei por ela Parecia até piada, cena de novela Como pôs de uma novinha, nocaute a um favela E hoje de Alex e BNH Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Não tem mais jeito Amor de xota onde bate choca Amor de pica onde bate fica Eu amo ela, ela me ama Quem diria, logo eu Logo eu Eu não sei o que ela fez, mas eu me apaixonei por ela Parecia até piada, cena de novela Como pôs de uma novinha, nocaute a um favela E hoje... Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Eu durmo pensando nela, eu fumo pensando nela Eu fudo com outra tcheca pensando na tcheca dela Não tem mais jeito